Ah, 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 ah Ah, ah, ah 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 Ele também tem um herói Ah, tu vestiste o fato Estás Ah, vixe Quê? Este é o teu amigo? Ha, como é que te chamam? O rapazinho de Lycra Hum, quero dizer, chamam-me Hum, um nome Ah, super herói, um quincu de medo No, ah, ah Cérebro dos vilões por toda a parte Ah, e esse nome é Ah O rapaz super fixe Rapaz super fixe? Hum, nome Baril, nunca ouvi falar de ti Isso é um problema teu Agora deixa o meu amigo... O teu agente Meu amigo E meu agente ir Bem, senhor Rapaz super fixe, tenho uma oferta Impossível de recusar Apresento o panfleto O conselho dos cómics Quebra-cabeças Rei Blockbuster E tecla 81 Somos um grupo de fãs de cómics tal como tu E pomos os nossos heróis a trabalhar para nós Desculpa, mas Eu trabalho sozinho Quer dizer Eu só trabalho com o meu agente Só nós os dois Agora, deixa eu ir A sério? Mas que pena E o da múmia? Atacar Super lágrima Oh Oh, estás bem Estava tão preocupado contigo Mas o Mike Identidades secretas Oh, estou a ver Muito esperto E sabes, nunca me escapa nada Eu sei que Adoro uma bela luta de super heróis Ah sim, super lágrima Não Quer dizer, explosão lágrima Na cara não Super lágrima, não é? E o da múmia? Dá-lhe um lencinho Bastou o aplicador Oh, cuidado! Estão a partir-me tudo Oh Oh, não! A luta mais viste de sempre e ninguém está a filmá-la O meu telefone Tranquilo, eu trato-te disto Mano, tu estás a usar o meu fato Oh, é espetacular Eu sabia que tu estavas E em relação àquilo Do teu pai Tudo bem Vamos sair daqui Isto é uma peça de coleção única E obrigaram-me a tirá-la da caixa Choro, divisor! Mas que choro tão irritante? Super lágrima Usa o tsunami de lágrimas Eu já te os mostro Não consigo Estão-me a faltar tristeza É que estou tão feliz por vocês Maldita esta nossa bela amizade Dá-me esse Mãe, a figura de ação! Glad Joe Gary! Não vi atrevas Não é justo! Renda-te! Ou diz adiós ao Glass Joe Gary! Para! Sabes quanto é que ele vale? Dá-me de volta! Não! 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 Não!